Música Terminou com ela pra pegar geral É o bambambam, tá se achando tal Deixa, deixa o mundo girar Tá pensando que ela vai ficar quietinha Sem beijar na boca, zero baladinha Deixa, deixa ele pensar Ele não tem noção do mulherão que ele perdeu Ele não entendeu, só vai se tocar Quando se lembrar daquilo que nunca foi seu Vai ficar chorando sim, bloqueado até o fim Implorando pra voltar, coitadinho, ha 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 Vai ficar chorando sim, bloqueado até o fim Implorando pra voltar, coitadinho, ha 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 Agora ela vai rebolar, la 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 Coitadinho, ha 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 Agora ele vai rebolar, la 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 Coitadinho, ha 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 Terminou com ela pra pegar geral É o bambambam, tá se achando tal Deixa, deixa o mundo girar Tá pensando que ela vai ficar quietinha Sem beijar na boca, zero baladinha Deixa, deixa ele pensar Ele não tem noção do mulherão que ele perdeu Ele não entendeu, só vai se tocar Quando se lembrar daquilo que nunca foi seu Vai ficar chorando sim, bloqueado até o fim Implorando pra voltar, coitadinho, ha 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 Vai ficar chorando sim, bloqueado até o fim Implorando pra voltar, coitadinho, ha 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 Agora ele vai rebolar, la 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 Coitadinho, ha 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 Agora ele vai rebolar, la 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 Coitadinho, ha 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 Ele não tem noção do mulherão que ele perdeu Ele não entendeu, só vai se tocar Quando se lembrar, quando se lembrar daquilo que nunca foi seu Vai ficar chorando sim, bloqueado até o fim Implorando pra voltar, coitadinho, ha 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 Vai ficar chorando sim, bloqueado até o fim Implorando pra voltar, coitadinho, ha 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 Agora ele vai rebolar, coitadinho, ha 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 Agora ele vai rebolar, la 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 Coitadinho, ha 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 Hey!